A gente grava o DVD, depois do DVD foi o momento que eu te falei da mudança de mercado, que a gente começou a entregar o bastão, e começou a vir um movimento, e esse movimento dos grupos que vieram, vieram com regravações. Tudo bem. Hoje em dia só se fala em regravação, e eu acho fantástico. Sabe o que eu tenho a dizer? Eu acho fantástico. E engraçado que muitos que falaram mal lá, hoje regravam. É engraçado, porque é o seguinte, e eu não estou falando isso para brigar com ninguém, não. Para a gente entender que a gente não é dono da verdade. Nem tudo que é bom para um é bom para outro. Às vezes, aquele momento para aquele indivíduo, que é tão importante, que eu sempre falo uma coisa que eu sou repetitivo em falar, que a gente tem que tratar com importância o que é importante para o outro. E talvez naquele momento não trataram o que era importante para nós. Então, quando você falou assim, por quê? Porque me aconteceu muita coisa fantástica. Deus foi muito generoso com a gente. A gente construiu uma história que se eu morrer hoje, ela vai ficar aí. Você entende? Mas muita coisa me magoou, sabe? E eu comecei a repensar se eu queria estar de volta ali naquele meio. Eu me surpreendi com pessoas que eu nem imaginava que eu via na televisão, que eu via escutar, que eu me surpreendi. Falaram, cara, que cara legal. Como também uns que eu era fãs e quando eu conheci eu fiquei um babaca. Mas eu continuei gostando dele. Só percebi que eu não dava para ter uma relação. Entendeu? Entendeu? Mas assim, acontece. Eu tenho uma história engraçada, que eu até citei na cidade da... Quando eu estava com o Estesano, da morte do meu pai, que eu nesse período tenho duas canções que eu escutava muito. Totalmente diferente. Uma era... Eu tinha um chevetinho hatch todo podrinho, bege, que eu comprei do pai do Leandro, do seu Laerte. Paguei R$2.000 parcelado para ele, na época. Quitou, conseguiu. Claro. Aí eu lembro que dentro do carro eu consegui botar um CDzinho, aí eu escutava dois CDs que eu ficava... Eu tinha essa coisa de gostar de um CD e ficar escutando. Eu estava muito de um CD, que era da Marisa Monte, que era o Corro de Rosa Carvão, e o do Catinguele, que é o Compasso do Criador. Sim. Eu adorava esses repertórios. Tem uma capa fantástica, né? Sim. Eu ficava alternando ali, eu ficava alternando, alternando. E, engraçado, que as músicas que mais me marcaram naquele momento são músicas lá do B. No Corro de Rosa Carvão, é... Alta Noite, que é uma música quase última do CD do Corro de Rosa Carvão, que é... Nenhuma pessoa sozinha vinha, nenhuma pessoa vinha, alta noite já se ia. A música não tem nada a ver com o meu pai, mas ela estava naquele momento. Então, não há como eu não escutar aquela canção e não me remeter para aquele momento. Mas, no Catinguele, era aquela... É... Teve esse desfecho triste, porém, ele me lembrou o período que era, ali, era de comunhão, né? Que era legal, assim, né? E é engraçado por que eu estou aqui nesse assunto. Porque, às vezes, a gente se surpreende. A Marisa Monte. Eu sou fã, assim, monstruoso da Marisa Monte. E a gente escuta muita coisa. Tem gente que fala que ela é maravilhosa, tem gente que fala que ela é uma simpatia, tem gente que fala que ela é grossa, tem gente que fala que... Eu não sei qual é a Marisa Monte. Me desculpe, Marisa Monte, eu não sei. Mas, assim, eu... Eu, assim, sou fã, assim, mas tem duas mulheres que sou fã. A Marisa Monte é uma mulher lá de fora, que se chama Xadê, que ela teve no Brasil há pouco tempo. Mas eu estava viajando, não pude ir no show dela. Talvez... Não sei se eu vou conseguir ver ela em vida ainda. Mas, é... Eu... Teve duas vezes que eu estava na Companhia dos Técnicos e a Marisa Monte estava na Companhia dos Técnicos. Então, eu me embraiei dentro do estúdio e fiquei com medo de lá para fora. Porque a Marisa Monte, quem era? Era aquela que nem eu falava que era a simpatia ou aquela que dava fora? Você tinha medo de se decepcionar... Eu tinha medo de morar no castaninho. Eu tinha um castaninho ali da minha história. Entendeu? Então, quando eu entrei nesse meio, cara, eu vou te falar. Muita coisa, assim, para mim foi muito fantástica. Eu lembro que quando a gente estava gravando o primeiro CD, do Água na Boca, Você Vai Se Amarrar, eles gravaram num estúdio lá no Jardim Botânico, produção do Anderson Leonardo. Eles gravaram lá no Discovery, lá no Jardim Botânico. E o horário anterior ao nosso era o Renato Russo gravando aquele CD dele em italiano. Sim. Tem noção de que tu sentar aqui no sofá e ele está sentado ali. Só que assim, ele não olhava para o lado. Ele tinha até medo de me cumprimentar. Não sei. Ele sentava ali, ficava sentado ali. E todo dia eu chegava um pouquinho mais cedo no horário do estúdio para ver se ele estava sentado no sofá. Porque eu era mulher cótica, escutava tudo ali. Eu ficava ali, ele ficava olhando. Na outra ocasião, a gente foi gravar no AR e quem estava gravando no horário contrário era a caça aérea, a falecida caça aérea. Aí você fica assim, mas você vai te trazendo um pouco de receio. Por isso, isso é um reflexo que eu tento não passar para as pessoas que curtem a gente. Eu quando vejo um cara vindo lá me olhando, eu já...